O evento chamado Rota de Conexões foi realizado em dois vizinhos e reuniu agentes de turismo de todo o estado e representantes de agências de viagens, transportadores turísticos e influenciadores de grupos de turismo. A promoção é da Instância de Governança Regional Vales do Iguaçu e o objetivo foi gerar a conexão entre os empreendedores do turismo da nossa região com agentes de turismo de outras regiões. É uma degustação, na verdade, onde todos têm a oportunidade de fazer negócio. O nosso turismo precisa ser alavancado a tal ponto de nós começarmos a ver os turistas indo, vindo, para que possam ter, na verdade, a emissão de notas fiscais, que é onde gera a PIB com o turismo. Durante o encontro foram apresentadas as opções turísticas da região entre gastronomia, passeios e, sobretudo, belezas naturais do sudoeste. As belezas naturais aqui do sudoeste são paisagens que chamam muito a atenção e, a partir do momento que se cria uma infraestrutura para poder fazer essa contemplação e até o uso sustentável do espaço, a gente consegue transformar isso num atrativo turístico e fomentar o turismo aqui na região. É o caso, por exemplo, que a gente tem a Cataratas do Iguaçu, por que não usar do sudoeste com as suas paisagens naturais para se tornar também um grande atrativo. O evento também contou com mostra dos municípios e empreendimentos turísticos. Rodada de negócios, palestras, painéis com convidados do turismo, assinatura de termos de parceria e jantar turístico. A dona Helena apresentou os produtos produzidos na agroindústria da família na área rural de dois vizinhos. Para ela, com o turismo sendo alavancado, é uma oportunidade de aumentar as vendas na agroindústria. A gente está com esperança. Estou até com o plano de fazer uma tenda na frente da minha casa, uma coisa assim. Para fomentar mais ainda. Isso.